O que é a sua vida? O que é a sua vida? Em desejo, em prazer. Aqui, toda forma de amar é permitida. Ana Lu, Sexy Shopping. Langerris, fantasias. Tudo para apimentar sua relação. Dispõe de atendimento individualizado de coaching, sexualidade e relacionamento. Ana Lu, Sexy Shopping, em novo endereço. Avenida Benjamin Constant, 2234 Sala 1, ao lado da Via Daros. Fone 9, 9688-6968. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma Quarta Sexy. Hoje, trazendo uma convidada especial. Para mim, não só uma convidada, mas também uma amiga. Um pouquinho filha. E também uma pessoa que hoje faz parte do meu dia a dia, como minha colaboradora. Vocês que não conhecem, vão conhecer um pouquinho mais da história de vida dela. E se aproximar um pouquinho mais para saber quem é a Evelyn Falkenbach. Seja bem-vinda, Evelyn. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui contigo hoje. Tu sabe quanto foi que tu me pediu que eu estivesse aqui contando. E que a gente divide todos os dias. É um prazer conviver com a mulher que tu é. Então, queria te agradecer pela oportunidade. Obrigada por aceitar o convite. Não foi fácil trazer essa moça aqui. Saibam que, olha, várias vezes convidei. Ela, às vezes, pensando em vir, mas não se sentindo pronta. Hoje, não teve. Consegui trazer a Evelyn. Na verdade. Bom, para vocês conhecerem um pouquinho da história dela, Evelyn é conterrânea da nossa cidade. Filha de Lagoa Vermelha. Sim. Vai contar um pouquinho de quem que é filha. Vocês devem conhecer o pai dela, bem famoso na nossa cidade. A mãe. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sou filha do Sejalmo Falkenbach, que era o homem do tempo. Meu pai, infelizmente, já faleceu faz bastante tempo. A minha mãe é a Vânia. E eu morei aqui até os 13 anos de idade. E após isso, depois do falecimento do meu pai, a minha mãe acabou optando por a gente ir embora para Santa Catarina. Que foi onde eu desenvolvi toda a minha parte profissional e também de vida. Foi lá, eu fiquei bastante tempo. E tinha quantos anos quando o teu pai faleceu? Eu tinha 9 para 10 anos quando ele faleceu. E aí foi você e tua mãe com os teus irmãos para lá? Como é que foi? Na verdade, o meu irmão, ele foi antes, um pouco antes. E aí a minha mãe acabou indo. Eu fiquei com a minha irmã, a Maria Cristina, que provavelmente deve estar assistindo, que é uma mãe de coração. Quem é a Maria Cristina hoje? É também a menina do tempo. Seguindo os passos do pai. Os passos do pai, isso aí. E aí eu fiquei com ela um tempinho até a minha mãe se organizar lá, arrumar a casa, tudo. E aí contra agosto eu fui para lá. Porque eu não queria ir. É uma fase muito difícil. Eu acredito que quando você tem 12, 13 anos, tu tem o teu ciclo de amigos, na escola, tudo mais. E eu sempre fui muito apegada ao meu pai. Então essa parte para mim foi bem dolorosa, sabe? Eu fui contra agosto. E aí depois eu acabei agradecendo a minha mãe. No começo foi difícil, mas depois eu acabei agradecendo ela de estar lá, de toda a oportunidade profissional que talvez se eu tivesse ficado aqui eu teria ficado um pouco mais limitada, não teria conhecido tudo que eu conheci também, né? Mas foi bom, assim, foi bem legal. E por que Santa Catarina? Como que foi escolhido, assim, vamos para Santa Catarina, Florianópolis, enfim? Na verdade eu tinha já alguns tios por parte de mãe que moravam lá. E aí a minha mãe acabou querendo ficar mais próxima dos irmãos dela depois da morte do meu pai. E aí eu fui, né? A gente ficou lá e tal. Muito bem. E a Evelyn? A vida dela, profissional, para que vocês entendam, quem quiser, ó, eu estou com o telefone e vai mandando pergunta, vão mandando comentários aí que a gente vai respondendo ao vivo aqui, além das perguntas que foram feitas na nossa enquete do Instagram. Mas, para quem não sabe, a Evelyn iniciou a vida profissional dela como modelo. E é um modelo fotográfico. É um modelo fotográfico. Com um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Nós aqui em Lagoa Vermelha, na nossa cidade, um pouco pequena, a gente não é acostumado com esse estilo de modelo. Não. Conta um pouquinho como é que foi, assim, o início da tua vida de modelo. Na verdade, foi bem inusitado. Porque comecei a escondida da minha mãe, ela deve estar assistindo agora, deve estar querendo me matar. Porque ela já sabia, ela disse que é uma vergonha contar isso com o escondido da mãe. Mas, eu sempre sofri muito por ser magra. Quem me conheceu desde pequena sabe que eu sempre fui muito magra. Eu sempre pesei em torno de 40, 46, 47 com 18, 19 ali. Eu sempre fui bem magrinha, eu usava 34. E bem alta. Isso, e bem alta. Eu tenho 1,70 de altura. E aí, quando eu fui embora para Florianópolis, sabe? Lá é um padrão das mulheres estilo paniquete. Então, as mulheres são mais siliconadas, de academia. É uma cultura mais da praia. O pessoal tem um estilo de vida bem mais saudável do que a gente aqui, né? Então, eu sempre sofri pelo fato de ser magra. Não que eu sofresse bullying, mas que eu não me aceitava do jeito que eu era. Eu acreditava que uma mulher ideal tinha que ser peituda, bunduda, com corpão. Então, eu não me reconhecia, eu não me encontrava. Você sentia dentro dos padrões. Isso, eu não me sentia. Por mais que todo mundo sempre falasse que tem corpo de modelo para ser magra e tudo mais. E aí, eu já estava na época de ir para a balada lá, que tem as baladinhas que tu entra com 16, 17 anos. E eu comecei a sair com as minhas amigas. E aí, um olheiro de fotógrafo que estava na balada veio conversar comigo. E ele estava procurando uma menina para fazer foto no artístico. E eu não conhecia, não entendia nada, porque o primeiramento que a gente tinha na cabeça era a Playboy. Que é o mais conhecido, eu acredito. Que hoje nem existe mais, porque eles pararam de fotografar mulheres peladas. E eu fiquei meio assim. Eu falei, não, não tem nada a ver comigo. Eu não tenho peito, não tenho bunda, nada a ver e tal. E daí ele disse, não, me dá teu contato que eu vou conversar contigo fora daqui. Tá, e foi. Me ligou naquela mesma semana, a gente começou a conversar, eu conheci ele. Até, nossa, Clóvis, eu tenho um carinho muito grande por ele. Porque foi ele que me fez eu reconhecer a mulher que eu era naquele momento. Ver que existia, sim, uma mulher dentro de mim. E aí, eu comecei a analisar a proposta. E eu comecei a olhar as fotos, comecei a ir atrás e entender o que era o nu artístico. O que estava por trás. Porque muitas pessoas têm a visão de que o nu artístico é prostituição. É, na verdade não é. O famoso book rosa das novelas, que foi, saiu na Globo um tempo depois. E as pessoas criaram um tabu sobre o nu artístico. Quem faz é garota de programa, quem faz tá querendo se vender, alguma coisa do tipo assim, né. E na verdade não, não necessariamente. Tem muita coisa envolvida por trás? Tem. Tem também esse outro lado também, né. Claro, exatamente. Assim como qualquer profissão, eu acredito. Assim como as meninas que trabalham em balada, assim como as meninas que trabalham em vários setores, têm a prostituição envolvida por trás. Sofrem, né, esse preconceito. Achando que todos, então... É, mas não que necessariamente seja isso. E existe um mundo muito belo por trás disso, que é o fato de você se encontrar contigo mesma, sabe. Você se conhecer. Porque na hora que você vai fazer as fotos, é um negócio muito impactante, porque tu pensa que a foto não vai ficar legal. Você tá toda desconfortável, porque você tá toda contraída e tal. E quando você olha a foto, que foi quando eu recebi o primeiro ensaio, que inclusive eu fiz escondido da minha mãe, porque eu tinha menos de 18 anos e isso não pode, vale lembrar... Não pode. Que só pode fotografar, assim, de 18, então eu fui errada, já estou ciente, né. Mas, e, nossa, foi assim, muito legal. Eu me encontrei, sabe, porque valoriza o lado mulher. Valorizou o meu lado e saber que mesmo eu magrinha, mesmo sem muitas curvas, eu tinha o meu poder também. Eu tinha uma identidade minha que eu tinha o meu valor. Na verdade, foi uma forma de empoderamento da Evelyn. Isso, exatamente. Eu não me vejo, assim, sem isso hoje. Eu acredito que eu recomendaria pra qualquer mulher. Não necessariamente a exposição, como eu fiz. Não trabalhar, né, não postar. Isso. Não necessariamente isso, né. Claro. Eu, se pudesse, tivesse o dom da fotografia, eu queria fotografar todas as mulheres. Porque é um momento, assim, muito único. É uma transformação, sabe. Depois que você faz as fotos, tu se encontra, é uma outra pessoa que vive dentro de ti. É muito lindo. Olha que legal. Viu só? Eu convivo com a Evelyn diariamente, todos os dias estamos ali, mas a gente trabalha junto. Claro. E esse lado aqui, estou conhecendo junto com vocês, esses depoimentos da Evelyn eu não escutei antes. E acho, assim, que é uma lição de vida pra gente como mulher. E, assim, não só a mulher, mas nós sabermos o nosso valor. Conhecer o nosso corpo, conhecer a mulher que você é, o corpo que tu tem, dar valor a isso. Não necessariamente pro lado da prostituição. Não, não tem nada a ver. Eu acredito que a valorização da mulher, porque a gente cresce, querendo ou não, com o tabu. Eu, principalmente, que conheceu meu pai, sabe. Meu pai era extremamente rigoroso. Eu fui uma criança que eu cresci com horário pras coisas. Então, eu tinha os meus irmãos mais velhos. Meu pai sempre me protegeu bastante. Eu fui a menininha do papai. E aí, eu cresci sabendo que mulher era assim, que tanto a Maria Cristina tá assistindo, vai lembrar. Eles não me deixavam usar saia porque eu não sabia me comportar de saia. Então, tu acaba crescendo, que é uma cultura antiga. Hoje, não. Hoje, a gente sabe que não tem maldade, que a gente tem que crescer livre. Mas, eu tenho 24 anos. Antigamente, era diferente as coisas. E, então, pra mim, foi muito... As pessoas julgaram bastante também. Teve gente que, até hoje, elogia, fala, admira e tal. Mas, também, tem bastante gente que critica, sabe. Bastante. É, nós vamos entrar nesse assunto da questão da visão negativa desse lado. Isso. Mas, até pra que quem está assistindo, entenda que todo esse lado do modelo no artístico, ele tem por trás disso, na verdade, muita beleza e muita valorização. Sim. Ao invés daquele olhar preconceituoso em que você acha que é um objeto que tá ali, não uma pessoa. E, ao contrário, ela tá entregando, na verdade, aquela foto mais íntimo dela, o verdadeiro eu dela mesma, né? Isso. Vamos puxar uma fotinho aí pra que as pessoas conheçam. A Evelyn vai contar um pouquinho a foto, no artístico, de fato, como que se inicia, né? Isso. Olha, bem magrinha mesmo. É, eu tinha em torno de 15 quilos a menos, um pouco. Nossa, essa, eu tava no extremo da minha magreza aí. Tava bem magrinha. Bem magrinha. E também por 18 anos, né? E na hora que você vai tirar essa foto, por exemplo, ele vai instruindo como é que é a posição. Sim. Pra que não fique vulgar, pra que fique uma foto, porque a gente olha assim, ó, na verdade, dá vontade de olhar, de saber o que tem, mas não aparece nitidamente, né? Não. Não é uma coisa assim, que nem playboy, que tá ali toda. Explícita. Explícita. É, não. A imagem, né? É, ele vai conduzindo perfeitamente, assim, a ideia realmente é mostrar não mostrando. Então não é sexualizar a foto, sabe? Mostrar as partes íntimas, mas de certa forma mostrar, porque tu tá mostrando o seio, tu tá mostrando as curvas, mas como tu pode ver, é uma coisa mais sem expressão, tu não faz uma coisa sexy, tipo... Esse foi o meu primeiro ensaio que eu fiz, escondido da minha mãe, com 17, e eu, a minha cara, eu tenho todas as fotos desse ensaio, eu tô dando risada, porque eu não sabia o que fazer, então eu tudo ria, sabe? Eu tava achando o máximo, né? Aí depois, naqueles ensaios, naquelas fotos ali, aí, dá pra ver a diferença que eu comecei já a ficar sem expressão, já também, um pouco mais, ó. É, ó, um pouco mais sério. Isso, que é o estilo realmente, né? Claro que não existe um padrão, eu acho que não existe certo e errado na fotografia, Existem estilos de foto, né? Dentro do que eu trabalhava, era mais ou menos isso, assim. E aí, quando veio pra Lagoa Vermelha, depois de um tempo... Depois de um tempo. Um pouquinho mais cheinha, que segundo ela, ela é gorda, tá? Não, não é bem gorda. Mas é que dentro do que ela era, né? Isso. Ali, hoje você engordou quantos quilos? Daquelas fotos pra hoje? Daquelas fotos pra hoje, eu vou dizer que eu nem me peso mais, porque eu... O Didi, meu esposo, sabe o quanto eu sofri, porque ele me acompanhou ali, viu? Eu costumo dizer que eu não engordei, mas, assim, houve uma transição de menina pra mulher. Porque hoje, com 24 anos e na foto, quando eu comecei a fotografar com 17, houve uma transição. Então, eu era uma menina, não tinha corpo de mulher. Então, hoje, eu desenvolvi, desenvolvi seio, desenvolvi bunda. Curvas. Isso, curvas de mulher, né? A estrutura corporal aumentou. E foi difícil eu me aceitar, porque como eu vivia dentro daquela realidade, fotografando quase toda semana, e quando eu parei esse tempo que eu vim embora pra cá, depois que eu me casei e vim embora pra cá, eu fui fotografar, que é essa foto, eu me... Foi um choque, sabe? Foi um choque porque eu via e não me reconhecia. Eu comecei a não me identificar mais com a fotografia daquela foto ali. Porque eu aumentei, então eu ficava, eu chorava porque minhas roupas estavam escapando, eu não sabia se eu tava engordando ou se eu tava realmente... Encorpando. Encorpando. Foi um conflito interno bem grande, até eu entender, né? E na verdade, o fato de que... Olha só como é uma contradição. Porque então ela começou as fotos e ela se sentia mal por ser magra. E hoje, quando ela se viu um pouquinho ali diferente, em que ela se encorpou, que era o que ela queria, era ter corpo, aí já não era também bom. Olha como é que é mulher, tá? É, mulher é difícil. Daí a gente quer que os homens... Nos entendam. Não tem, não tem. Não, não tem, não tem. É que na verdade é o que eu digo, eu me odiava ser magra. Aí eu comecei a me amar ser magra, entendeu? Eu amei ser magra. Claro, tu se descobriu com as fotos, né? E isso, exatamente. E aí, quando eu comecei a mudar de corpo, porque eu colocava um topzinho e ia pra praia, como eu não tinha nada de seio, não era uma coisa que chamava atenção. Então as roupas... Era uma menina. Era uma menina, entendeu? Botava um shortinho curto, um vestidinho, não tinha coisa que marcava, era bem neutro. E aí eu comecei a trocar, a usar as mesmas roupas e começou a marcar, começou a ficar saliente. Então eu ficava, meu Deus do céu, eu ficava o peito gigante, a bunda grande. Olha aqui os comentários, ó. Ó, gorda assim, oferece comida por educação, esperando a gente recusar por educação. Mas é verdade, o César, o César, ele vai lá bem na hora que eu tô comendo. Você é preciosa, então? O César Wegler é um amigão e ele às vezes vai na loja e aí a Evelyn normalmente está lanchando. E a Evelyn, assim, ela fala, tu quer? Mas ela fala assim, ó, ela não fala, você quer? Tu não quer, né? Ela fala assim, ó, tu quer? Tem certeza. Mais ou menos assim, né, César? Ó, tem muita gente falando, ó, pessoa incrível, admirada, ainda por fora e por dentro. Linda. Ó a Dani, da semana passada, umas duas. A Bruna Almeida, adora vocês. A gente também, adora vocês. É. Jóia. Bom, mostra então aí a foto de lingerie. Olha só, nossa, quanta curva. É, mas pra mim foi um choque. Mas já a mulher, né? Já a mulher. Já a mulher, já mudou completamente. Nossa. Já se percebe ali, mais peito, diferente daquela outra. Tem como colocar as duas na tela aí, a de lingerie, aquela mais séria dela em pé ali, anterior? Vamos ver se consegue. É. Pois é, tu já sentiu uma diferença. Nossa. Na verdade, esse fotógrafo, ele veio lá de Florianópolis me fotografar, porque era o que eu tinha contrato com ele, o Clóvis. É, isso que eu quero que você explique, a questão de um contrato, a questão de como é que funciona, que é uma coisa séria, né? Simplesmente tirar foto e postar nas redes sociais, né? É. Os contratos, eles são feitos, tem quem trabalhe com os cachês, que você ganha cachê por fotografar, e aí você tem que corresponder à série de requisitos que o contrato pede. Varia muito de fotógrafo pra fotógrafo. O Clóvis, que era esse que eu tinha contrato até pouco tempo atrás, quando eu decidi parar de fotografar, eu trabalhava com permuta, porque eu já trabalhava bastante tempo com ele, então eu não cobrava dele, nem ele cobrava de fotografar, então nós dois usávamos como divulgação. Porém, sempre tem algumas regrinhas no estilo de marcar as fotos, marcando ele, divulgando ele, assim como ele me divulgava, sempre atendendo os requisitos ali, né? Ele não podia divulgar essas fotos, não podia vazar as fotos, as fotos eram selecionadas juntamente, então tinha toda uma regra, sabe? E foi extremamente muito profissional, assim, ele era uma pessoa fora de sério, e assim como ele, existem vários outros fotógrafos também. E é bom saber, né, a procedência desses fotógrafos, pesquisar, saber como é que funciona o trabalho, não é uma coisa assim, até as meninas, as mulheres que têm o interesse, que têm o perfil, procurar a Airplane pra conversar sobre isso. Porque assim, não é qualquer pessoa que você vai simplesmente aceitar ir lá tirar uma foto. É assim, eu costumo dizer que tu vai tirar uma foto pelada, porque na hora da foto, por mais que a foto não registre o teu bico do seio, a tua parte íntima, a pessoa que vai estar fotografando vai estar vendo na troca de posição. Então tem que ser uma pessoa que te passe confiança, que leve com seriedade isso, que seja, independente de ser homem ou mulher, a pessoa tem que te tratar com respeito. Então esse fotógrafo que foi o que eu tinha encontrado bastante tempo, eu fiz com vários outros, mas ele nunca me olhou com outros olhos, ele nunca falou nada, ele sempre me respeitou muito. Eu nunca vi ele olhando alguma coisa do tipo, tanto que ele sempre virava pra me trocar, virava as posições com muito respeito. E eu acho que nesse momento tu tá entregando a tua parte mais íntima, o teu nu. Então tu tem que valorizar, procurar, saber, ver os depoimentos das pessoas que foram fotografadas, se sentiram à vontade, a confiança, se não vazou nenhuma foto, como é que foi, como é que funciona esse contrato de sigilo que tu tem com a pessoa. Então é muito importante e é um trabalho muito sério que tem que ser analisado bem. Vamos puxar aí então a foto pra gente comparar. Olha só, realmente, né? O braço tá mais encorpado, olha o seio já tem saliência, o bumbum já é um quadril mais largo por ser mais mulher. E essa foto, eu não queria tirar o sutiã, porque eu tava me sentindo muito peitudo, eu não quis tirar, tanto que eu tirei a parte de baixo e falei, não, vou ficar aqui tapadinha. E a parte de cima, ele disse, tá, tu não vai tirar o sutiã, eu falei, não, me desculpa, eu não vou conseguir. Tanto que esse ensaio, esse foi o último que eu fiz aqui em Lagoa, que ele veio até aqui pra me fotografar, que ele queria me fotografar essa nova Evelyn que eu tava. E a gente parou no meio do ensaio. Bah! Porque ele falou assim, não dá. Tu não tá mais na vibe, tu não se sente mais à vontade. E também eu não consigo mais te ver como aquela mesma pessoa, porque tu acaba... Eu tava diferente, eu era uma outra mulher, eu já não era a mesma, né? Eu tava um tempo sem fotografar e tal. E daí ele ficou aí com a gente, almoçou aí e tal. Mas foi bem engraçado, foi bem... Veja só. E o próprio fotógrafo já consegue perceber, né? Claro. Já consegue avaliar, na verdade, o perfil da pessoa. Sim, já. Quando começa, porque na verdade, quando tu começa a ter mais curvas, já fica um olhar um pouco mais sensual, já fica ligado mais pra sensualidade. Então daí já não é mais dentro do que é a linha de trabalho, né? Sexualiza um pouco, né? Então é bacana, é realmente bem sério. E, bom, hoje nós com esse frio, vamos brindar? É, por favor, né? E olha o brinde, ó. Eu quero fazer, sabe o quê? A todas as mulheres que estão assistindo, que o programa de hoje sirva pra que a gente entenda um pouquinho o que é o empoderamento feminino. Não necessariamente a questão da foto em si, mas o fato de você se permitir dentro daquilo que você acredita e saiba a mulher que você é por dentro e por fora. Se conheça. E o mais importante é que a gente se valorize no sentido de valorizar as outras mulheres. Não somos nenhuma inimiga das outras. Nenhuma mulher veio pra competir com a outra. Nós somos todas diferentes, cada uma com sua essência, cada uma com o seu perfil, cada uma que tem os seus gostos. e somos todas lindas do jeito que nós somos. Olha só, viu, que lição, ó. Muita gente aqui comentando, curtindo. Maria Cristina, ó, tua irmã, só quer tomar café na minha casa. É, e o bolo, por favor, tá me devendo um bolo. Ó, Nilda, adoro o seu programa todas as quartas-feiras. Eu assisto também isso de Lagoa Vermelha, mas Mori Farroupilha. Que legal, olha só. Eu fico feliz de saber que tem muita gente que assiste que está estando fora de Lagoa e acompanha. Claro. Olha aqui a Dani, parabéns, maravilhoso programa, Jaque. Ai, que bacana. E agora, falando sobre a questão ainda profissional, depois você foi pra um lado diferente, foi gerente da faculdade Anhanguera. Isso. Isso. Na verdade, eu trabalhava já, quando eu comecei a fotografar, eu já trabalhava na faculdade. Porém, eu entrei na faculdade como auxiliar de secretaria, e trabalhei bastante tempo lá dentro, até que apareceu uma oportunidade no polo EAD, que eu trabalhava no polo presencial da Anhanguera, em Florianópolis. E aí eu acabei saindo, fui pra esse polo EAD, que eu fiquei como gerente comercial lá. Um pouquinho antes de eu me casar e vir embora. E foi uma experiência incrível, foi onde eu desenvolvi todo o meu lado profissional, onde eu estudei, onde eu fiz todos os cursos que eu tenho, que foi o que eu digo que me formou pra vida profissional mesmo, sabe? E as fotos, na verdade, foram um acréscimo, porque quando eu comecei a trabalhar na Anhanguera, lá no polo presencial, como auxiliar de secretaria, eu ganhava em torno de 900 reais, porque era o meu primeiro emprego. Então, 900 e alguma coisa, assim. E aí as fotos foram um jeito de eu ganhar dinheiro, né? Complementar minha renda, porque querendo ou não, tu tem um custo de vida quando tu mora em Florianópolis, é um pouco bem mais caro que aqui. A alimentação é mais cara, tem transporte e tudo mais. E aí eu acabei conciliando os dois, né? Todo o tempo. Pois é. E aí a dona Evelyn veio fazer uma visita aqui em Lagoa Vermelha pra visitar o irmão. É. Nessa visita com a Lagoa Vermelha, ela conheceu uma pessoa que tá assistindo. Ai, dele, se não tiver. Que é o Didi. Isso aí. O seu Clóvis Ravizone, que então conquistou o coração desta morena linda e conseguiu trazer esta morena pra Lagoa Vermelha. Olha só, Laura. É, não foi bem assim a história, mas vamos deixar por aqui pra não... Ah! Mas que realmente, né? Fez com que a Evelyn acreditasse que o amor era possível. Ou que tinha como também ser feliz aqui em Lagoa Vermelha. Na verdade, eu sempre quis voltar. Eu já sabia que eu queria voltar em algum momento da minha vida. Eu pensava que provavelmente depois que eu estivesse formada, talvez um pouco mais velha, assim, sabe? Porque eu sentia falta da essência que a gente tem aqui, que é a qualidade de vida. Que as pessoas acreditam que a praia traz qualidade de vida, quando na verdade não. Porque tu vive... Quem mora na praia trabalha, tem uma vida corrida por causa do trânsito, tu acaba pegando ônibus, tu pega fila, tu vive, tu trabalha muito mais. Eu, por exemplo... Curtir e aproveitar, não. Nada, é pouco, entendeu? Claro que quando você é solteiro, você vai pra festa. Estou sim, assistindo e admirando, viu? Ah, viu? E aí, dele, não assiste, viu? Não, ele é quebrava! Não, mas... E aí eu acabei sempre admirando o fato que quando eu vinha pra cá, visitar minha família, as pessoas se visitarem, tu fazia aquela jantinha com os amigos. E isso é uma coisa que não existia lá, porque eu entrava na faculdade pra fazer a faculdade, que eu estudava na faculdade, às sete e meia da manhã. Então eu estudava até umas onze e pouco, saía e ia almoçar, aí depois desse horário, já entrava na faculdade pra trabalhar e saía às dez horas da noite. Era uma vida muito corrida. E eu ficava, boa parte, trabalhando. Então eu não tinha uma vida, uma qualidade de vida, de aproveitar Florianópolis. Tudo bem que final de semana tu saía de noite, ia pra um barzinho e tudo mais, mas a qualidade de vida de almoçar em casa, de tu estar perto da tua família, então acabou se perdendo. E aí, quando eu comecei a namorar, com o Didi, que a gente decidiu que a gente ia casar e tudo mais, na verdade, a ideia era ele ir embora pra lá. Tanto que ele foi pra lá, uma semana. Uma semana? Uma semana. E aí... Brevemente assim. Foi uma visita, na verdade. Essa uma semana que ele ficou lá, eu comecei a ver que, na verdade, a gente tava casando pra ficar perto, pelo fato da distância, que acabava envolvendo muito gasto eu ficar indo, ele vindo. Sim. E aí, eu chegava em casa às duas horas da noite. Então eu já não tava com ele, de qualquer jeito. E aí, foi que eu decidi abandonar tudo e a gente acabou escolhendo ficar aqui. E aí, quando veio pra Lagoa Vermelha, a Evelyn se deparou, então, com a nossa amada cidade, que querendo ou não, é uma cidade, como ela disse, mais que você consegue conviver mais com as pessoas. Estar, na verdade, assim, cidade pequena, você consegue trabalhar e viver. É. Curtir, aproveitar, viver. se alimentar de jeito. E lá é só trabalhar pra sobreviver. É. Isso aí. E então, aqui, encontrou isso tudo. Só que a vida profissional demorou um pouquinho pra implacar. Demorou. Bastante, por sinal. Na verdade, eu vejo que existia um preconceito, um pré-conceito, diante do meu trabalho. que você teve do modelo nu. Porque as pessoas julgavam bastante. Eu fiz algumas entrevistas que as pessoas falavam, olha, se quiser trabalhar aqui, tu vai ter que excluir as fotos, assim, assim e tal. E eu dizia, não. Eu não vou. o que faz parte da tua vida. Eu decidi parar de fotografar já trabalhando contigo. Faz pouco tempo, tu acompanhou tudo isso e tal. Mas acho que nunca existiu uma cobrança da tua parte. Não. Jamais. Nunca nem questionou. Mas eu acredito que nós somos o que somos. Eu não posso deixar de ser aquilo que eu era. Por um trabalho, pela minha família, pelo meu esposo. eu sou o que eu sou. Então eu queria trabalhar num lugar que eu pudesse ser quem eu era. Independente de eu não fazer mais as fotos. Então não existe de ser uma boa profissional, pela minha família, né? Não existe um, né? E as pessoas julgavam bastante. Fiquei quase um ano sem trabalhar porque eu não conseguia emprego por conta das fotos. Não necessariamente seja por conta das fotos. Até porque meu currículo também assustou um pouco, né? É, na verdade, hoje, agora, vou falar um pouquinho porque, na verdade, até eu, quando peguei o currículo dela, eu disse assim, nossa senhora, eu não vou ter dinheiro pra bancar esse currículo. Porque é um currículo, realmente, com muita experiência. Sim. Carta de recomendação. Carta de recomendação. Um cargo, assim, que vinha como gerente de setor de uma faculdade. Claro. Vários cursos dentro do marketing de vendas, de administrativo, de tudo. Comercial. Então, assim, tinha conhecimento suficiente pra entrar muito bem colocada numa empresa. E, realmente, até quando, ela disse que ia contar quantas entrevistas ela participou. Na verdade, é. O processo seletivo da Analu é bem seletivo. Eu comecei, eu fui fazer a entrevista lá contigo e com a Cris e foi quase um mês. Eu ia toda semana na Cristina fazer entrevista a cada situação, né? Cada vez que eu ia era uma situação diferente. Mas, realmente, a gente conversou sobre isso do processo seletivo, a gente conversou sobre o meu currículo e, realmente, as pessoas tinham medo. Porque eu tinha em torno de 36 cursos com certificação. Eu tenho tudo em casa. Todos os cursos que eu fiz. O tempo que eu trabalhei na Anhanguera, que foi em torno de uns 3, 4 anos que eu fiquei lá, eu estudei. Porque, como eu era nova, solteira e tal, eu me dediquei para ficar estudando, sabe? Então, a própria faculdade motivava a gente a fazer curso, pagava, fazia curso lá dentro mesmo da faculdade com certificação deles. E aí, eu aproveitei, né? Não ia perder a oportunidade. Não, e se for analisar, uma menina, né? Com 22, 23 anos que foi quando eu estudei embora. Sim. Com 30 e poucos cursos. Então, se você for analisar, realmente, a gente percebe que é uma pessoa que sempre buscou crescimento profissional, desenvolvimento profissional, crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal. Então, isso mostra que é uma pessoa dedicada. Sim. E dentro de todas as entrevistas que foram várias, nosso processo seletivo ali, o setor de RH foi bem criterioso. Porque aí, então, entramos na história da loja Analu de sexy shop. Por quê? Porque nós, agora vou falar um pouquinho, mas não em questão comercial. Para que vocês entendam o que é realmente a questão da venda de produtos sensuais, seja lingerie sensual ou sexy shop. Nós não vendemos, como é que é? Deixo para ti falar. Não vendemos calcinhas, sutiãs e produtos. Nós vendemos amor, alegria e muito prazer em cada produto que a gente tem dentro da loja. E é isso que a gente preza lá dentro. E com muito sigilo, com muita descrição, seriedade, ética profissional. Então, a Evelyn foi muito treinada, foi para a fábrica das lingeries da Mileve. Até, quem deve estar assistindo aí, conhece a marca da Mileve. Realmente, são lingeries fantásticas. Fiz curso da Hot. Da Hot Flowers. Querendo ou não, foi muito bem treinada para conseguir conhecer os produtos e vender. E aí, que nós fizemos a enquete. Agora, vamos entrar para um lado um pouquinho mais quente. Confere aí. Fica aí. Vamos chamar o intervalinho desse tamanho assim, para nós tomar um golinho desse vinho gostoso e vamos voltar falando sobre a questão do como é a questão das vendas disso e as nossas enquetes. As perguntas que as pessoas fizeram para nós, né? É. Quentíssimas. 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 Um novo conceito em sensualidade, em desejo, em prazer. Aqui, toda forma de amar é permitida. Ana Lu, Sexy Shopping, lingeries, fantasias, tudo para apimentar sua relação. Dispõe de atendimento individualizado de coaching, sexualidade e relacionamento. Ana Lu, Sexy Shopping, em novo endereço. Avenida Benjamin Constant, 2234, Sala 1, ao lado da Via Darus. Fone 9, 9688-6968. Então, pois é. Fizemos uma enquete para as perguntas, as pessoas mandassem perguntas para que a gente esclarecesse aqui na noite de hoje, contando também, além das perguntas, algumas coisas inusitadas que já aconteceram conosco nas vendas dos produtos. Por que, querendo ou não, a gente vende a intimidade para as pessoas? A questão de, quando a gente vende um produto, a gente está vendendo, a gente está querendo ou não, vendendo para a questão mais íntima da pessoa. Sim. Então, a gente cuida muito como que vai colocar, como que vai falar. Só que, às vezes acontecem algumas coisinhas ali, meio inusitadas no meio do caminho das explicações, enfim, e a gente vai contar um pouquinho. Dentro disso, tinha umas perguntas ali, né, que nos fizeram. A questão, vamos começar pelas mais sutis, assim. Se a gente atende mais homens do que mulheres, né, Evelyn? Na verdade, é equiparado ali, né, as pessoas, tanto homem quanto mulher, é o público bem parcial mesmo. É bem, na verdade, se iguala. Homem e mulher compram de... Casal também vai junto. Até a gente fala sempre, quando chegam os homens para comprar, ou as mulheres, quando vão comprar sozinhas, que a venda, a gente percebe que aquela pessoa que está indo comprar, ela está, na verdade, valorizando o relacionamento e pensando em agradar o parceiro. E quando vai o casal... É muito legal. É lindo, porque a gente percebe que um se preocupa com o outro, o que o outro gosta. Uma sintonia, né? É, assim, é lindo de ver como eles estão se preocupando em fazer algo legal para o outro, sabe? Então, na verdade, ali a gente está vendendo a felicidade mais íntima deles, né? Claro. E a pessoa está indo até ali, como tu falou, da seriedade. Quem conhece a gente, quem já é nosso cliente, sabe que a gente é muito extrovertida e tal. Espontânea. E espontânea. Mas, quando a gente vai oferecer os produtos, vai explicar os produtos, a gente trabalha com bastante seriedade. Porque é uma parte, uma região íntima que vai ser trabalhado os produtos. A pessoa está expondo a tua vida íntima quando ela vai em busca de um produto, de uma lingerie, a preferência dela, né? Então, a gente sempre trata com bastante seriedade e valoriza, né? Porque cada produtinho que a gente entrega para aquele cliente, ele está... é um sonho. É uma felicidade que ele está levando para casa. É um momento especial que ele vai chegar em casa e vai fazer. Exato. Então, é muito sério, né? E é muito importante. E é muito legal tu ver o reconhecimento das pessoas de voltarem e falarem pra você. Nossa, é, vim aquele produtinho que tu me indicou. Foi perfeito, consegui assim, assim, foi muito legal, me reconheci, ou ele adorou. É muito legal. Às vezes a primeira compra, às vezes a pessoa vai pela primeira vez, assim, ó. Ai, eu nunca usei nada. O que você indica? Confiando na nossa dica, confiando na nossa explicação do produto. Então, é legal quando as pessoas vêm e reconhecem, e vêm, querendo ou não, o pós-venda, né? O pós-venda, né? Quando a pessoa vem a segunda compra. Ah, olha... Isso aí. Eu sempre digo que a fidelização do cliente é na própria venda. Porque na própria venda, quando tu realiza a venda, como tu atende aquele cliente, como tu explica, como tu dá o retorno pra ele, no sentido de... Claro que nem todo cliente a gente vai lá e aí, gostou, mas a gente tem uma preocupação pra aquele cliente que às vezes nunca usou, que a gente vê que a pessoa tem um pouco de dúvida, tu manda uma mensagem, manda explicadinho ali no WhatsApp pra ela ficar registrada, que daí ela vai lá e fica nervosa na hora da uma olhadinha, lembra como é. Como é que funciona, como é que usa. Isso. Porque às vezes o uso errado dá um efeito contrário. E às vezes, na hora de usar, você não lembra mais como é que era, que tinha sido explicado. E às vezes, na vergonha, tu não prestou tanta atenção. Então, realmente, essa atenção dada ali é pra que realmente o cliente se sinta seguro na hora de usar, né? E isso tanto pra homem como pra mulher. Quando é o casal, enfim, independente. A nossa atenção é a mesma, a nossa seriedade é a mesma forma de atender. E é muito importante o que eu costumo dizer, a gente sabe que tem bastante pessoas que vendem na cidade por conta, assim, ou fora da cidade, enfim. E o que eu costumo dizer é que é muito importante você conhecer o produto que você tá levando, porque a nossa região íntima, principalmente da mulher, que é a nossa genitalia interna, você tá colocando um produto ali, é muito importante você conhecer o que você tá passando, o que você tá usando, como você deve usar, pra que seja prazeroso pra você, pra que seja prazeroso pra quem vai tá dividindo a experiência contigo, ou se você tiver dividindo sozinha a experiência. Mas é importante tu conhecer. Por isso que a gente sempre trabalha com marca que... Você tem que diferenciar o produto, você antes conhecer um pouquinho como é que ele funciona. Por isso que a Hot Flowers, não falando só por questão de marca, mas a Hot Flowers, se vocês forem procurar a questão de como ela é fabricada, a matéria-prima dela são produtos orgânicos naturais. Não é óleo mineral, ele é o óleo de coco. Agressivo, né? Então o óleo de coco já é indicado, então já não é agressivo. Então são coisas que a gente realmente confia, conhece. Às vezes tu vai procurar um produto mais barato em algum lugar e às vezes esse produto vai te fazer uma alergia no pós-uso. Às vezes a forma de usar é errada, dá alergia, uma reação inversa. Então realmente é muito importante, né? E provar o produto. Conhecer o que tá levando, né? Porque tu vai ali e às vezes, ai, compra, não sabe qual é a sensação que dá. Claro que a gente não vai demonstrar na parte íntima, óbvio, mas que a pessoa vai conhecer, que nem o sabor do produto, sentir na pele qual é a sensação que dá, de calor, de frio, de vibração, de como é que é a sensação, porque daqui a pouco leva achando que é uma coisa boa e na hora é uma coisa ruim. Horrível, isso é uma experiência negativa e nós, você principalmente, e desde quando eu comecei a trabalhar contigo ali na loja, uma coisa que sempre me passou e que a gente busca isso todo dia, a gente tá estudando e tá trabalhando dentro das novidades do mercado erótico, é o quê? Produtos que prezem pela saúde íntima dos clientes. Porque nós usamos. Desde a lingerie. Nós não, não só os nossos clientes, mas nós usamos. Nós queremos a nossa saúde íntima. Exato. Uma coisa que seja prazerosa e saudável também. Eu acredito que a saúde íntima é muito importante e a gente sempre preza, então a gente conhece os produtos, até mesmo antes de colocar pra venda, a gente já faz um estudo daquele produto. Então, não tenho vergonha de me perguntarem quando vocês forem lá na loja. Perguntaram também, uma das perguntas era se a Evelyn tinha vergonha de vender ou se no início tinha vergonha. Não. Na verdade, eu sou sem vergonha. É. Na verdade, vergonha a gente teria se a gente não conhecesse o produto, não se sentisse seguro pra vender o produto. Aí a gente teria vergonha porque a gente não estaria certeza do que tá vendendo, né? Tu tem que conhecer o que tu trabalha. A pessoa que vende o vinho, ela tem que saber o vinho que ela tá vendendo. Quem vende a taça, tem que saber a taça que ela tá vendendo. E assim funciona com o mercado erótico. Não necessariamente eu use tudo que eu venda lá dentro, porque eu sou uma mulher normal, você é uma mulher normal, nós somos e temos uma vida sexual normal como qualquer outra mulher. Mas nós conhecemos tudo que nós temos lá. Conhecer é a nossa obrigação. A nossa obrigação. Experimentar é um experimento que nos agrada. Claro. E quando nós indicamos um produto, às vezes a gente indica porque realmente a gente identifica, pega o feeling do cliente, o cliente tá procurando algo assim, assim, eu tenho um produto exato pra aquele cliente que quer buscar aquela sensação. Não necessariamente eu experimentei, mas eu conheço o produto e sei que posso indicar com segurança. Às vezes a gente indica aquele produto que realmente a gente gosta. porque normalmente quando a gente usou, gostou, beleza, vou indicar porque esse produto aqui, ó, é top. É, normalmente a gente até meio que prova de tudo, mas... A gente conhece, nem que seja na pedra. E a gente consegue... Abre o produto, sente o cheiro. Antes de colocar na prateleira, a primeira coisa que a gente faz é já abrir, já conhecer o produto. É, sentir se ele é a sensação, a textura, tudo. A gente tem até, pelo menos... E a questão da lingerie, a saúde íntima, o que que acontece? Normalmente as lingeries sensuais, aquelas que são as mais sexys, que é aquela renda, o rendado, as tiras. Se vocês forem procurar, tem de vários valores e tem de vários modelos e tipos de renda. Só que aquela renda seca, aquela renda agressiva que você coloca, machuca, porque a parte íntima da mulher é uma parte que é sensível, os lábios vaginais é sensível, principalmente quando a mulher recém se depila. Então, são vários critérios que a gente avalia. A questão do forrinho da calcinha, 100% algodão, a parte interna da calcinha. Então, são coisas que a gente sempre procura. E eu não sou sozinha, viu? Nós nos completamos. É verdade. Porque a gente sempre fala que quando uma não está na loja, dá um problema ali na venda, porque uma complementa a outra, né? Isso, uma completa a outra. Eu acredito que nós somos realmente uma equipe, né? E mesmo quando a gente consegue completar uma ou outra nos sentidos que faltam, de buscar o melhor, de trazer o melhor, de oferecer o melhor e está ajudando. E a gente se esforça ao máximo para levar o melhor de produto, o melhor das lingeries para os clientes, atender todas as necessidades também. E falando das necessidades, às vezes quando eu não estou na loja, porque eu não trabalho só com a loja, né? Vocês sabem que tem várias outras funções. Às vezes eu não estou na loja e está só a Evelyn. E chega uma cliente lá para comprar algum produto, seja lingerie ou seja produto erótico, e a Evelyn não tem aquele produto na loja. O que acontece? Claro, a Evelyn vai trazer para mim o que o cliente está procurando, a cliente está buscando, e nós vamos ver o melhor produto que se encaixa para aquilo que ele está procurando, dentro que esteja sempre a segurança da saúde íntima, preservando a saúde íntima desse cliente. É muito importante. E aí tem mais perguntinhas, dentre elas, se algum cliente ou alguma cliente já se passou com alguma de nós. E claro, né, vamos ser bem sinceros que isso existe em todos os ramos, não é só no mercado erótico. Se a gente for ver assim, até na enquete várias pessoas comentaram, e inclusive outras pessoas de outros ramos, fono, audióloga, contando para mim ali, num dos comentários ali, que já recebeu até pai de paciente querendo falar alguma coisa. Então como que nós não vamos ter recebido alguma situação? E realmente acontece. Você aí que está assistindo, que trabalha com outro ramo, vai também se identificar que querendo ou não, a gente está sempre escutando algum comentário desagradável. E aí cabe a nós saber tirar o feeling do cliente, entender que ela está sendo com maldosa, aquela perguntinha, aquele comentário, seja homem ou mulher, e saber criar aquela barreira e, peraí, até aqui você pode vir e a partir daqui não cabe mais avançar. Para mim, não sei porquê, comigo a brincadeira não é tanta, sabe? Eu comigo, quando começa a comentar alguma coisinha ali, eu já corto, já digo, ó, posso ajudar, ó, assim, assim, e pronto, e não respondo mais quando começa a se passar. Ou até quando vai na loja a pessoa, tanto mulher quanto homem. Tem os dois. Tem os dois. Então a gente recebe às vezes alguma cantadinha, algum comentáriozinho ali que a gente vê que é malicioso, a gente já bora. Agora, com a Evelyn... É mais frequente. Pois é. É que também eu fico na loja o dia inteiro. Ela está ali mais tempo, o acesso do telefone é mais, é com ela, então realmente acaba acontecendo mais com ela. Eu sou patrimônio da Ana Lu. Não há um momento que vocês vão lá que eu não esteja lá. Eu sempre vou estar lá, a não ser que eu tenha algum compromisso, mas sempre estou lá. Não tem compromisso. E aí aconteceu uma situação bem inusitada, né, Evelyn? Meu Deus do céu. Pode contar isso, produção? Mas pode. Pode, né, Rony? Contar alguma coisa aqui meio cabreira, assim, meio pesadinha? Pode. Tem. Ih, eu não sei qual comentar, porque tem uma pior... Fala do taradão. O taradão do Atla. Sim, o taradão. Gente, que maus bocados que passei. Inclusive, se você estiver assistindo, você está na minha lista negra, ainda não esqueci. É. Tivemos que chamar até a polícia, Jesus, acreditem. Eu estou brava ainda. Se eu estiver por aí, ó, não corresponde meus dados. A Imatec Segurança foi acionada. É, o Edson, ó, Edson, obrigada por ter me salvado naquele dia. Acreditem, aconteceu. Aconteceu. Tinha um cara que ligava. Começou sutilmente. É, na verdade, era um cliente normal. Isso é o que eu vou comentar agora. A gente jamais, a gente expõe em qualquer situação. Eu, normalmente, costumo levar de boa, tá? Porque eu acho que é normal. A pessoa leva a cantada até na rua, comprando pão. Então, tipo, é normal. E por tu trabalhar com intimidade, com sexo o dia inteiro, vendendo produtos pra sexo, lingerie e tudo mais... Acontece. Acontece, né? Mas, então, eu sempre levo na boa, finge que não vi e tal, limito. Então, se a gente se finge de burra, entendeu, faz um comentário e a gente vai lá e entende que é outra coisa e explica de outro jeito, a pessoa percebe que a gente não deu abertura. Que não deu abertura e vida que segue, né? Todo dia, bem, na verdade. Mas, o que eu costumo dizer é o seguinte, desse cara que eu vou falar dessa situação, porque eu fiquei sabendo, depois, quando a gente teve que recorrer, né, ajuda, que é uma pessoa que já fez em vários outros lugares. Então, a gente também tem aquela parte que, entre o interesse, a pessoa daí em cima, e o que é o distúrbio. É. Porque as pessoas também têm problemas sexuais. É um distúrbio sexual. E não cabe a mim julgar, cada um é feliz do jeito que é, não existe certo ou errado, jamais, né? Mas, a pessoa começou a ligar pra lá, ela traz um produto específico. E aí, ligava todos os dias, ligava de manhã, ligava de tarde, e eu não sabia quem era o clínico, porque ele só ligava pelo WhatsApp, né? Ligava por telefone, a foto do WhatsApp não tinha foto, o WhatsApp dele. Só que fazia comentários desnecessários durante a ligação, né? Isso. E aí, até que um certo dia, porque daí eu sempre falava pra pessoa, não, então vamos lá, porque ele falava que tinha vergonha. Mas a ligação era bem estranha, né? Tu lembra, tu? Eu não vou falar detalhes, mas é assim, o cara tava fazendo coisa errada enquanto tava me ligando. E ele me ligava três vezes por dia. É, era bem complicada a situação, até que um dia ele foi até a loja, né? Até o dia que ele foi até a loja, que eu tava sozinha, oito e meia da manhã, eu tinha recém aberto a loja, do nada entra aquele cara, e eu olhei assim, tipo, oi, bom dia, tudo bem? Que posso te ajudar, né? Atendeu inicialmente, sem saber que era a pessoa. E aí ele assim, ah, então, eu falei com você no telefone, e eu, não, comigo, não, não deve estar sendo comigo. Porque quando ele falou o que tinha falado no telefone, já... E ela viu até pela voz que era semelhante. Isso, eu já sabia quem era, eu falei, meu Deus, o rapaz veio mesmo. E a gente achou que ele nunca ia, e eu pensei que era um cara realmente que tinha fetiche, que achava que era disquissexo. Que vale lembrar que também não é, a gente atende e vende com seriedade, mas não é disquissexo. É, não é disquissexo e, ó, é pra ligar, interessou o produto, vai vender, vai comprar e pronto. Vou explicar com muito amor e carinho, vou ajudar com muito amor e carinho, nem que seja de noite, pode me chamar, não tem problema nenhum, respondo dentro do meu alcance, mas com muito respeito. E aí, o cara chegou lá e eu queria morrer, a sorte que o Edson chegou da Matec. E Matec Segurança. É, o Edson chegou e aí o Edson foi levar um boleto lá, na verdade. E eu falei pro Edson, fiz sinal pra ele, fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. E ele não me entendia nada porque ele conhecia, tem muita gente que conhece essa pessoa. Ele é um cara que trabalha na cidade inteira. É um cara que trabalha na cidade inteira, faz serviços em lugares bem sérios. E aí, o Edson me dava, tipo, o que que essa louca quer, né? Não tem nada a ver, o cara é um cliente, né? Mas aí, no desenrolar da história, como é que foi, o que que aconteceu? Aí, ele comprou alguns produtos, realmente, foi tranquilo, mas como eu não dei abertura pra ele, eu já fui bem séria e bem grossa. E o Edson tava ali. E o Edson tava ali, ele não saiu. E quem me conhece, a minha grosseria sabe que também eu sou um amorzinho. Quando acontece alguma coisa, realmente sabe impor limite. É, eu não sou daquela que é 8,50, é 8,80. Então, eu já coloquei limite nele. E ele até tentou se engraçar, falou, ah, mas tu não é daqui, né? Tu é diferente, não sei o que. Eu não respondi, fingi que não vi. E aí, ele continuou ligando, depois que ele saiu de lá, ele me ligou, aí eu peguei e falei, só o negócio é o seguinte. Já sei quem tu é, tu te arranha e daqui não me apareça mais na minha frente. Se tu quiser comprar o produto, tu vem, que eu vou te atender com o maior respeito, mas... Mas sem brincadeiras e... Chega, eu não quero saber da tua intimidade, não me fala mais. É que, na verdade, quando a pessoa começa a se passar... É, e ele extrapolou também, né? Foi uma situação... Ele falava coisas bem sérias. Isso, e ele estava, a gente sabe da situação que o cara, na verdade, ele ligava se masturbando pra gente. Isso. Não por chamada de vítima, mas a gente consiga ouvir, a gente identificou o barulho e tal, foi mais de uma vez, então deu pra ter certeza. Então, assim, acho que... Depois, com a situação da polícia contando que ele já tinha passagem pela polícia. Isso, já de abusar de outras mulheres e tal. Então, foi uma coisa bem, realmente, bem complicada, viu? Mas já teve cliente também que comprou o produto e mandou mensagem que usou os produtos pensando na gente. Pois é. E olha que foi mulher ainda. Foi mulher, foi mulher. Veja só. Tem. Ah, é legal, deixa a pessoa ser feliz. Deixa a pessoa ser feliz. Não, o legal é quando o cliente compra o produto e volta e fala assim, ó... Bah, rendeu. Fiquei feliz, meu parceiro ou minha parceira gostou. Vou voltar sempre a comprar. Isso. Porque realmente foi algo que somou e agregou no relacionamento. E é isso que tem que fazer e que tem que acontecer. Nada mais. Tá? Fica a dica. E outra situação. Qual foi a outra pergunta que tinham mandado também? Agora não estou me lembrando. Lembra de alguma pergunta? Na verdade, e se a gente usava os produtos? Que a gente já respondeu que sim. Se os produtos também, tinham nossos parceiros também, eram parceiros de querer conhecer os produtos e tal. Tem uma coisa que a gente vai falar, porque teve uma pergunta que me mandaram em inbox e eu não quis compartilhar, porque estava escrito de uma forma que eu acho que as pessoas não iam entender. Isso. Mas que é assim, ó... Como é que se apresenta um produto para o parceiro? Isso. Porque o parceiro, às vezes, não consegue... não tem muita abertura. Na verdade, o relacionamento ali está faltando comunicação, tá? Daí está aqui a coach para ajudar a ter comunicação. Mas como é que se apresenta o produto para o parceiro de forma que ele não pense que seria uma questão de vulgaridade, onde é que ela aprendeu aquilo ali, né? E a gente sempre instrui que, na verdade, vai de como é que é o relacionamento desse casal para conseguir que você apresente esse produto. Se existisse uma regra, a gente teria essa regra para todo mundo, estava tudo certo. Mas a forma de você apresentar um produto para o parceiro ou para a parceira vai tudo de como que é esse relacionamento, como que existe um diálogo sexual. Aí existe a tal da roda da sexualidade que é feita, que é uma avaliação que a gente faz no coach. E é muito legal. E é para ver como é que a gente vai apresentar esse produto. Ou até mesmo não só o produto, mas como que você vai melhorar essa questão do relacionamento. Sim. Mas eu acredito que a sintonia é conversa no casal, né? Eu acho que é o diálogo, porque eu costumo dizer para as minhas clientes, que você sabe, se eu não puder realizar os meus desejos sexuais, as minhas fantasias, e eu não testar, inovar no meu relacionamento, quando é que eu vou fazer? É. E na verdade, às vezes, tu não vai fazer nunca e vai sofrer, não vai se satisfazer, não vai estar feliz nesse relacionamento. Né? Olha só. Quanto comentário. A Nath, suas lindas. A Gé, loja perfeita, simplesmente amei. Ai, que bom. Olha só, viu? Queria saber como que eu faço para entrar no grupo Bataclan, ó. Clarissa, responde aí. O César. Provando os produtos, a Evelyn me mostrando os sabores na mão para que eu saiba sentir. A boca amortecida por horas, tive que compartilhar essa em público. Ah, mas é que aí o que acontece, César? Tem produtos que a gente faz a pessoa passar aqui, ó, dentro do lábio, porque é a mucosa semelhante à parte íntima. Isso. E quando é a sensação de vibração, que vai sentir na parte íntima, que vai dar prazer, realmente amortece. Mas é que o César, vale lembrar que o César, ele já é de casa, então ele já entra lá e já vai pegando os provadores. E dessa história que ele está contando, é um produto que não era para passar na boca e ele, pá! Metido. Já imagino, já imagino, viu, César? Aí ele ficou lá, senhor, com a boca fervendo. Olha aí, bom, nós vamos ter que encerrar o programa já, mas foi tão bom. E assim, hoje eu convidei a Evelyn para estar aqui com nós, dividindo um pouquinho da vida dela, para que você que está assistindo se sinta um pouquinho mais próximo da Ana Lu, se sinta a vontade de estar nos chamando, de estar indo nos visitar, de perceber, assim, ó, o encanto de menina que ela é, porque é uma menina-mulher, né? De 24 anos, é uma menina-mulher. Carinha de 15, né? Por favor. É, e corpinho não mais de 15, deu pra ver aí. Nossa, tá, mas tudo bem. Amanhã a gente conversa. É, não, olha, tem tanta história que a gente queria contar. Tem, um monte, na verdade tem, a gente vai voltar trazendo mais coisas. Na verdade, a gente veio para vocês conhecerem, vocês irem lá na loja conhecer, mas na próxima vez eu vou vir em contato. Ih, tem uma amiga lá de Pato Branco. A Débora e a Milena devem estar assistindo, a Jaque está assistindo. Tem uma amiga dela lá de Pato Branco. que ela tem umas histórias bem cabulosas, né? Que essa amiga, vale lembrar. Não sou eu, mas que falem, não é? Só que é uma amiga mesmo. É, uma amiga que tem histórias quentíssimas. Tem muitas histórias. E a gente quer dividir essas histórias. Quer dividir, ela falou que pode contar, só não é pra contar quem é ela. Desde que não ouviu o nome, né? Mas são histórias sexuais. Conta uma, conta uma. Não, conta uma. Hoje eu não estou preparada. Senão eu vou começar a passar mal. Querem saber mais dessas histórias? Vão lá da Nalu. É quente. É que... Que a gente conta. São histórias sexuais reais, tá? Reais. E de pessoas que ninguém nem imagina. É, eu, essa amiga do Pato Branco aí. Quentíssima. Bom, espero, ó. Tem gente já... Tem gente que está aqui, ó. Lá de Pato Branco daí. Lá de Pato Branco, né? Ah, viu? Ah, mas eu vou contar uma história antes de acabar. Que acontece que as amigas da gente, eu falei que eu ia expor vocês. Eu falei e não vou deixar terminar. Olha o grupo Pobres e Falidas. É, Pobres e Falidas. Que acontece que vão na minha casa roubar os meus produtos. A amiga que liga 10h30 da noite pedindo produtos. Ai, amiga, mas me empresta o teu. É, porque daí o que acontece? Deixou pra última hora pra comprar, não tinha? Pediu ajuda lá pra Evelyn? Vai buscar meus produtos. Foi lá correndo pedir, a hora que eu soube dessa história. Ou leva... Ai, amiga, tu compra outro e me dê. Teve várias? Teve aquela do colar de pérolas? Do colar de pérolas que eu tive que dar o meu colar de pérolas pra pessoa? Tudo bem, né? Eu falei, amiga, não tem problema. Amiga pra essas coisas, né? Vai fazer o quê? Amiga é amiga, né? Lava bem o colar de pérolas e tá aqui, ó. Os produtos é o melhor, né? Vai lá, eu mexo nas coisas já. Eu vou levar esse, a outra eu levo esse. É isso aí, amiga, que coisa, hein? Ainda bem que é só os produtos que a Evelyn divide, hein, Didi? É, por favor, né? Bom, foi ótimo o nosso programa, me diverti bastante. Adorei conhecer mais ainda a minha filha mais velha. Saibam que ela é a minha filha mais velha, sabiam? Mexeu com ela, mexeu comigo. É, com ela também. Eu? Eu sou brava? Não brinque, ela é brava. Muito. Eu não, ela é. E assim, convido vocês pra quarta que vem estarem aqui conosco de novo. Muito obrigada, Evelyn. Eu que agradeço. Obrigada de verdade, coração, que eu sei que foi difícil trazer você aqui. Espero trazer mais vezes pra nós contarmos essas histórias aí. É, é que eu, na verdade, gosto de ficar nos bastidores ali, vivendo tudo, mas tudo por baixo dos pãs. É, bem treinadinha aí, mas não quer dividir o treinamento. E aí, quarta que vem, espero vocês, às 22 horas, no Quarta Sexy, pra mais um programa super legal. E eu não posso esquecer de mandar um beijo pro meu amor. Ah. Isso, Fernanda, ó. Um beijo. Feliz dia dos homens. Ah, e aí, o que é? Nós tínhamos falado que ia falar que hoje é dia do homem, vocês sabiam? Eu vou mandar um beijo pro meu também, né? Pra depois eu não apanhar quando chegar em casa. Feliz dia dos homens. E assim, ó, hoje eu postei um vídeo e vou falar aqui agora, ao vivo, pra toda mulherada que tá assistindo. Não esperem do parceiro que ele faça algo no dia dos namorados, no dia das mulheres, no final de semana fazer alguma coisa diferente. Se vocês não fazem algo, não só hoje no dia dos homens, mas em algum momento, seja você também a que vai fazer alguma coisa, né? Valorizar o relacionamento e fazer aquilo que você espera, que é o que você sente, gente. Isso aí, você espera alguma coisa diferente, faça você também alguma coisa diferente, aquela lingerie linda que valoriza teu corpo. Tá bom? Um beijo e até a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!